Posso te falar qual é o esquema, viver de aspetação é solução e não problema E o lema é se adiantar, com dinheiro um pouco tem umas caras pra brinhar Posso te falar qual é o esquema, viver de aspetação é solução e não problema E o lema é se adiantar, com dinheiro no bolso chama as gatas pra brindar Vem ostentar junto com ela por terri, vem! Vem cortar os plaques de sede junto com o Leozinho, vem! Acervo News.net A área VIP, camarote, são as top, são malote, traz um bar de uísque e gelo Essa gata para o baile inteiro, chama elas que elas vêm, diz pra chamar as amigas também Traz um bar de uísque e gelo, essa gata para o baile inteiro Posso te falar qual é o esquema, viver de aspetação é solução e não problema E o lema é se adiantar, com dinheiro no bolso chama as gatas pra brindar E o lema é se adiantar, com dinheiro no bolso chama as gatas pra brindar GDK Produções, 071-9224-6695 Receba! A área VIP, camarote, são as top, são malote, traz um bar de uísque e gelo Essa gata para o baile inteiro, chama elas que elas vêm, diz pra chamar as amigas também Traz um bar de uísque e gelo, essa gata para o baile inteiro Posso te falar qual é o esquema, viver de aspetação é solução e não problema E o lema é se adiantar, com dinheiro no bolso chama as gatas pra brindar Posso te falar qual é o esquema, viver de aspetação é solução e não problema E o lema é se adiantar, com dinheiro no bolso chama as gatas pra brindar Posso te falar qual é o esquema, viver de aspetação é solução e não problema Sabe de quem é a culpa? É de Gossosan Posso te falar qual é o esquema, viver de aspetação é solução e não problema E o lema é se adiantar, com dinheiro no bolso chama as gatas pra brindar Menino de luxo, menino de luxo, onde chega rouba cena, onde passa para tudo Deixa eu ser seu menino de luxo, beijo Vou te dar muito chandom, muito blue label, red label, absolute, shirok É nóis que tá no fluxo, é nóis que banca tudo O uísque big e hip, o camarote é o nosso mundo É nóis que tá no fluxo, é nóis que banca tudo O uísque red label, o camarote é nosso mundo Quando nóis chega, elas pira, cresce os olhos, ficam louca Querem conhecer meu mundo, minha cobição feito louca No meu carro importado, elas querem se divertir Abre o teto, aumenta o som, eu sei te fazer sorrir Ô menino de luxo, menino de luxo, onde chega rouba cena, onde passa para tudo GDK Produções 071-9224-6695 Ela pegou na minha corda, viu o brilho do cordão O destino é baixada, nóis é o rei da ostentação Nóis tá milionário e não vem com jogo sujo Tu tem que admitir que nóis é menino de luxo Menino de luxo, menino de luxo Onde chega rouba cena, onde passa para tudo Menino de luxo, menino de luxo Onde chega rouba cena, onde passa para tudo Menino de luxo, menino de luxo Menino de luxo, menino de luxo Onde chega rouba cena, onde passa para tudo É nós que tá no fluxo Você só pensa em grana, só vai pra cama, visando interesse total O imbede diz que me ama, nas suas façanhas Eu vou me iludindo nesse amor real Sei que sou pra você, sem importância Te vejo como amor e você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo Viver com ela, puta, ir Na onda da bregadeira GDK Produções 07192246695 Receba Você só pensa em grana Só vai pra cama, visando interesse total Me beija e diz que me ama Nas suas façanhas Eu vou me iludindo nesse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor e você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo Eu vou fazer um BBB dentro do meu sonata Só rola putaria Pegada de magnata Com todas as mulheres Ou fazendo a pá Ou subindo e descendo Dentro do meu sonata Chegou o final de semana Eu vou sair pra praia O uísque é de burro Cerveja vai rolar Eu vou chamar a mulherada Pra gente passear A noite é uma criança E não tem hora de chegar O carro tá lotado Tá cheio de mulher A noite vai bombar Hoje não rola migué Aqui ninguém é de ninguém Só rola curtição Dentro do meu sonata Vai rolar paredão Eu vou fazer um BBB dentro do meu sonata Só rola putaria Pegada de magnata Com todas as mulheres Ou fazendo a pá Ou subindo e desceado Dentro do meu sonata Eu vou fazer um BBB dentro do meu sonata Só rola putaria Pegada de magnata Com todas as mulheres Ou fazendo uma pá Ou subindo e desceado Dentro do meu sonata Vem novinha Vem andar de sonata Que junto fala putaria Pode vir que hoje eu to ostentando tudo Vem! Chegou o final de semana Eu vou sair pra praia O uísque é de burro Cerveja vai rolar Eu vou chamar a mulherada Pra gente passear A noite é uma criança E não tem hora de chegar O carro tá lotado Tá cheio de mulher A noite vai bombar Hoje não rola migué Aqui ninguém é de ninguém Só rola curtição Dentro do meu sonata Vai rolar paredão Eu vou fazer um BBB dentro do meu sonata Só rola putaria Pegada de magnata Com todas as mulheres Vou fazendo uma pá Vou subir e descendo Dentro do meu sonata Eu vou fazer um BBB dentro do meu sonata Só rola putaria Pegada de magnata Com todas as mulheres Vou fazendo uma pá Eu vou subir e descendo Dentro do meu sonata Tudo é questão de acreditar Que é o olhar de Deus Sobre todas as coisas E isso faz toda a diferença Lá putaria Não anda da bregadeira Linda menina Desse jeito você me fascina Me alucina Me hipnotiza Recebo Lá putaria Ascimentos por frente Na contenção Estourei logo o Xenon Big Epo tá na mão Porque ela quis se divertir Mas que absurdo Ela de vestido curto Talvez este eu tive um solto O que essa gata viu em mim Talvez meu charme Ou quem sabe a minha nave No lual hidromassagem Comigo ela quis se divertir Tô numa vibe Hoje eu tô suave e bright Vem com nós Curtiu uma night Cuidei foi só a socialite Linda menina Que chega e vem naquele clima Bonita e sensual Do jeito que os moleque piram Linda menina Que chega e vem roubando a cena Tem a quadrada de olho Que essa mina é problema Linda menina Que chega e vem naquele clima Bonita e sensual Do jeito que os moleque piram Linda menina Que chega e vem roubando a cena Tem a quadrada de olho Que essa mina é problema Ô mozinho Vamos fazer assim ó Eu cuido de você Você cuida de mim Vamos até o fim A contenção Estourei logo sem a dom Briguei puta na mão Porque ela quis se divertir Mas que absurdo Ela de vestido curto Não existe eu tive um surto O que essa gata viu em mim Talvez meu charme Ou quem sabe a minha nave No lual hidromassagem Comigo ela quis se divertir Tô numa vibe Hoje eu tô suave e brate Vem com nós Curtir uma night Combinei foi só A sócia light Linda menina Que chega e vem Naquele clima Bonita e sensual Do jeito que os moleque piram Linda menina Que chega e vem Roubando a cena Recalcada Tá de olho Que essa mina é problema Linda menina Que chega e vem Naquele clima Bonita e sensual Do jeito que os moleque Pira Linda menina Que chega e vem Roubando a cena É calcada Tá de olho Que essa gata É problema GDK Produções GDK Produções 07192246695 GDK 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 Gatinha, tô trazendo novidade que você vai se amarrar Gatinha, essa dança é gostosa e a galera vai pirar Gatinha, tô trazendo novidade que você vai se amarrar Gatinha, essa dança é gostosa e você vai se amarrar Eu e você no bucu bucu Ai o negão fica maluco E eu e você no bucu bucu Ai o negão fica maluco Sua mãe falou pra mim que eu podia te levar pra balada Tá tranquilo minha tia, não precisa ficar preocupada não A sua filha tá em duas mãos, tá sob a minha proteção Mas ela não imagina o que você faz no pagodão A sua filha tá em duas mãos, tá sob a minha proteção Mas ela não imagina o que você faz no pagodão É chuku no jaco, jaco no tchu, eu e você no vucu vucu Chuku no jaco, jaco no tchu, aí o negão fica maluco E eu e você no vucu vucu, aí o papai fica maluco Chuku no jaco, jaco no tchu, aí o negão fica maluco E eu e você no Vucu Aí o papai fica maluco GDK Produções, 07192246695 Perceba! Gatinha, tô trazendo novidade que você vai se amarrar Gatinha, essa dança é gostosa e a galera vai virar Gatinha, tô trazendo novidade que você vai se amarrar Gatinha, essa dança é gostosa e a galera vai virar É Chucu no Chaco, Chaco no Chucu Eu e você no Vucu Aí o papai fica maluco E eu e você no Vucu E o papai Sua mãe falou pra mim que eu podia te levar pra balada Tá tranquilo minha tia, não precisa ficar preocupada Sua filha tá em boas mãos, tá sob a minha proteção Mas ela não imagina o que você faz no pagodão Sua filha tá em boas mãos, tá sob a minha proteção Mas ela não imagina o que você faz no pagodão É Chucu no Chaco, Chaco no Chucu Eu e você no Vucu Vem, vem Aí o papai fica maluco É Chucu no Chaco, Chaco no Chucu E eu e você no Vucu E o papai fica maluco É Chucu no Chaco, Chaco no Chucu Eu e você no Vucu Aí o papai fica maluco Larra postoso Laputerri Pregadeira, pregadeira, pregadeira de negão Eita porra Venha com a Laputa Vem, vem, vem Laputa Vem, vem pra academia da putaria Vem assim Preste atenção no que eu vou te falar E você vai fazer o tudo que eu mandar Preste atenção no que eu vou te falar E você vai fazer o tudo que eu mandar E se prepara, se prepara mãe, se prepara Vem mais na peito, vem mais na bunda E vem mais na coxa, vem mais nas costas Vem mais na peito, vem mais na bunda Vem mais na coxa, vem mais nas costas Vem mais na peito, vem mais na bunda Vem mais na coxa, vem mais nas costas Vem mais na peito, vem mais na bunda Vem mais na coxa, vem mais na coxa Preste atenção e esse é o movimento E quando eu mandar Você vai agachando e tremendo Preste atenção Esse é o movimento Quando eu mandar Você vai agachando e tremendo E se prepara, se prepara Se prepara Vem mais na peito, vem mais na bunda Vem mais na coxa, vem mais nas costas Vem mais na peito, vem mais na bunda Vem mais na coxa, vem mais nas costas Vem mais na peito, vem mais na bunda Vem mais na coxa, vem mais nas costas Vem mais na peito, vem mais na bunda Vem mais na coxa, vem mais nas costas Vem, vem pra academia da putaria Que aqui leozinho te ensina todas as posições De frente, de lado, de baixo, nove, quatro Perceba a putaria Preste atenção no que eu vou te falar E você vai fazer tudo o que eu mandar Preste atenção no que eu vou te falar Você vai fazer tudo o que eu mandar Se prepara, se prepara, se prepara Vem mais na peito, vem mais na bunda Vem mais na coxa e vem mais nas costas Vem mais na peito, vem mais na bunda Vem, 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 vem Vem mais na peito, vem mais na bunda Vem mais na coxa e vem mais nas costas Vem mais na peito, vem mais na bunda Vem mais na coxa, vem mais na coxa Preste atenção no que eu vou te falar E esse é o movimento e quando eu mandar Você vai agachando e tremendo Preste atenção, esse é o movimento E quando eu mandar, você vai agachando e tremendo Se prepara, se prepara mãe, se prepara Vem malha peito, vem malha bunda Vem malha coxa, vem malha as costas Vem malha peito, vem malha bunda Vem malha coxa, vem malha as costas Vem malha peito, vem malha bunda Vem malha coxa, vem malha as costas Vem mal a peito, vem mal a bunda, vem mal a coxa e vem mal as costas A puta é rir Homem gosta de três tipos de mulheres Mulheres safadas, mulheres gostosas E mulheres safadas e gostosas Aprendeu, 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 aprendeu Gostoso mesmo, é meu cartão de crédito bebê Vem pro meu mundo, vem Vamos fazer assim ó Eu cuido de você, você cuida de mim Vamos até o fim De Ferrari ela vai, de Bandit eu muito mais Passear de jatinho e dar rolé ao porto Vai vai, estilo cheque eu sou Tenho mais de um amor, nós estamos portando Hoje eu tô que tô Quero chá então cola em mim Pode vir que eu tô afim Eu sou o magnato e ela aspira no negão aqui Vou te mostrar como tem que ser Vou te mostrar como tem que ser Eu sou o magnato e hoje eu vou te enlouquecer Vou te mostrar como tem que ser Vou te mostrar como tem que ser Vou te levar pra minha mansão Hoje eu vou te enlouquecer Vou te mostrar como tem que ser Vou te mostrar como tem que ser Te levar pra minha mansão E hoje eu vou te enlouquecer Vou te mostrar como tem que ser Vou te mostrar como tem que ser Eu sou o magnato e hoje eu vou te enlouquecer De Ferrari ela vai De bandit eu muito mais Passear de jatinho e dar rolé ao porto Vai vai, estilo cheque eu sou Tenho mais de um amor, nós estamos portando E hoje eu tô que tô Quero chá então cola em mim Pode vir que eu tô afim Eu sou o magnato e ela aspira no negão aqui Vou te mostrar como tem que ser Vou te mostrar como tem que ser Vou te levar pra minha mansão E hoje eu vou te enlouquecer Vou te mostrar como tem que ser Te mostrar como tem que ser Eu sou o magnato e hoje eu vou te enlouquecer Vou te mostrar como tem que ser Como tem que ser Vou te levar pra minha mansão E hoje eu vou te enlouquecer Vou te mostrar Vou te mostrar como tem que ser Vou te levar pra minha mansão E hoje eu vou te enlouquecer Estilo magnata, firma milionária Pisante Nike Gel Na pista do dissonato Pra quem guardar dinheiro Se morrer não levam nada Por isso eu gasto mesmo A minha firma é milionária Invade dos bailes Quem conhece cola junto Só camarote VIP No estilo vagabundo No pulso anti-prate Ouro 18 quilate O traje é lançamento Escute o motor da nave O cheiro do perfume Exalando a sensação Eu tô roubando a cena No meio da multidão E no final da noite Ela pergunta qual vai ser Vamos pra minha mansão Vou te mostrar o meu poder Suíte com hidromassagem Presidencial Ela postando foto no Instagram Por pessoal E no final da noite Ela pergunta qual vai ser Mulher por uma noite Tem muitas como você Estilo magnata Fima milionária Pisante Nike Gel Na pista do de Ferrari Pra quem guardar dinheiro Se morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo Minha firma é milionária Estilo magnata Fima milionária Pisante Nike Gel Na pista do dissonato Pra quem guardar dinheiro Se morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo A minha firma é milionária GDK Produções 071-9224-6695 Cheiro do perfume Zalando a sensação Eu tô roubando a cena No meio da multidão E no final da noite Ela pergunta qual vai ser Vamos pra minha mansão Vou te mostrar o meu poder Suíte com hidromassagem presidencial Ela postando foto no Instagram Por pessoal E no final da noite Ela pergunta qual vai ser Mulher por uma noite Tem muitas como você Estilo magnata Fima milionária Pisante Nike Gel Na pista do dissonato Pra quem guardar dinheiro Se morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo A minha firma é milionária Estilo magnata Fima milionária Pisante Nike Gel Na pista do dissonato Pra quem guardar dinheiro Se morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo A minha firma é milionária Vamos dar um rolé de sonata Na minha Ferrari Na minha Mustang Na minha Hilux Vem pro meu mundo, vem Lá pro TI Maria, Mariazinha Tô querendo te pegar Vou botar você no colo E vou fazer você quicar Maria, Mariazinha Tô querendo te pegar Vou botar você no colo E vou fazer você Ah, caraca Que mina maluca Ela quica com a bunda Ah, caraca Eu quero ver se você aguenta Ô, senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta E vai Lá pro TI Na onda da bregadeira Vem, vem, vem O Maria, Mariazinha Eu tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você quicar Maria, Mariazinha Eu tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você Ai caraca, que mina maluca Ela quica com a bunda Ah caraca, eu quero ver se você aguenta Vou senta, 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 senta Senta, 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 senta Ah caraca, que mina maluca Ela quica com a bunda Ah caraca, eu quero ver se você aguenta Senta, 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 senta Eita porra! Lá puta e rir Na onda da brincadeira Hoje na casa do Silvete Vai rolar uma ousadia E tava cheio de novinha noita pra fazer o dia Uma descia no chão, outra subia na pia E na casa do Silvete Vai rolar uma ousadia Vem, 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 vem pra putaria Vem, 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 vem pra ousadia Vem, 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 vem pra ousadia Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma ousadia E tava cheio de novinha doida pra fazer hoje Uma descia no chão, outra subia na pia E na casa do seu Zé vai rolar uma ousadia Vem, 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 vem pra ousadia Vem, 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 vem pra putaria Vem, 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 vem pra ousadia Vem, 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 vem pra putaria Vem, 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 vem pra ousadia Vem, 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 vem pra putaria Vem, 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 vem pra ousadia Vem, 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 vem pra putaria Vem novinha, pra putaria, junto com ela, puta e ri Hoje é na casa do seu Zé, hein? Sabe por que sou assim? A culpa é dela Bala de Deus Vem, vem, vem Já me chamaram de galinha e de filho de raparigueiro Mas não tô nem ligando, porque sou isso mesmo Fui criado lá no brega com a mais puta do mundo Novinha olhou pra mim, piscou, deu mole, eu pego e puxa Já me chamaram de galinha e de filho de raparigueiro Mas não tô nem ligando, porque sou isso mesmo Fui criado lá no brega com a mais puta do mundo Novinha olhou pra mim, piscou, deu mole, eu pego e puxo Eu pego e puxo Eu pego e puxo Novinha olhou pra mim, piscou, deu mole, eu pego e puxo 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 Já me chamaram de galinha e de filho de raparigueiro Mas não tô nem ligando, porque sou isso mesmo Fui criado lá no brega com a mais puta do mundo Novinha olhou pra mim, piscou, deu mole, eu pego e puxo Já me chamaram de galinha e de filho de raparigueiro Mas não tô nem ligando, porque sou isso mesmo Fui criado lá no brega com a mais puta do mundo Novinha olhou pra mim, piscou, deu mole, eu pego e puxo Eu pego e puxo Eu pego e puxo Novinha olhou pra mim, piscou, deu mole, eu pego e puxo Eu pego e puxo Eu pego e puxo Sou filho de raparigueiro, sou pontanheiro maluco Eu pego e puxo Eu pego e puxo Sou filho de raparigueiro, sou pontanheiro maluco Eu pego e puxo Eu pego e puxo Sou filho de raparigueiro, sou pontanheiro maluco Tchau, tchau